A cara tem que chamar vocês aqui para fazer isso, mas nós recebemos uma notificação aqui, porque eu coloquei um cartaz na minha empresa que segunda-feira, se o Jair Bolsonaro se elegesse, nós não íamos trabalhar. Alguém denunciou, não sei se é a denúncia, o que é, parece que choveu a denúncia lá no Ministério Público. Nós recebemos uma intimação hoje aqui, uma recomendação do Ministério Público. E nós temos então até as 5 horas da tarde, para apoiar a filatura de vocês. Fizemos que vocês então lerem a sua recomendação aqui, que o patrão de vocês não está obrigando vocês, que eu não fui lá e só posso dizer que eu potei uma arma na cabeça de vocês. Então, basicamente é isso. Eu vou até ler aqui, vocês entenderem. Que por meio de assédio, moral, discriminação, violação, intimidade, abuso de poder diretivo, entendem, coagirem, intimidar, administrar, influenciar o voto dos seus empregados, obrigar, exigir, impor, induzir, pressionar trabalhadores para a realização de qualquer atividade e manifestação política em favor ou desfavor do partido político. Que abstenha-se imediatamente por si ou com seus propósitos de realizar pesquisas de intenção de voto entre os seus empregados. Que colhe as assinaturas até as 5 horas da tarde e que... Peticiona, nem sei onde peticiona essa precaria e tudo. Então, o Cleto é o nosso advogado, eu me orientava a fazer isso. Eu acho que eu nem precisava fazer com vocês porque vocês não são puros, vocês sabem que eu não fui para nenhum de vocês, sequer pedir voto. Nunca falei com políticos como qualquer, com nenhum de vocês aqui, exceto com dois personagens que vieram na minha sala, pedir para quem que eu achava que eles deveriam votar, se eu tinha alguma sugestão. Então, eu acho que... Eu, sinceramente, eu fico oculto a cara porque isso aqui é meu, não é do governo. Eu não pedi dinheiro para eles para fazer isso aqui. E eu não posso sequer na minha empresa expor a minha opinião. Se um de vocês aqui chegar com adesivo, do Haddad, do Ciro, da Manoela, do Ponto Aqueparil, eu não posso falar nada. Beleza, parabéns, esse é o teu candidato, seja feliz. Agora, eu não posso, eu, o dono aqui desse lugar, eu não posso manifestar a minha opinião. Porque aí eu recebo a porcaria dessa aqui. Então, eu não sei se vocês entendem por que eu tenho esse posicionamento político. Há dois ou três anos atrás, nós chegamos aqui e tivemos que demitir 40 funcionários. Vocês não sabem o quanto foi eu fazer isso. E grande parte disso é por causa dessa porcaria desse governo que está aí. Não adianta nem falar por que o Temer, por que não sei o quê, porque quem botou essa porcaria desse Temer é o PT. Então, o meu posicionamento é esse, porque eu tenho motivo para acreditar nisso. Eu não vou obrigar nenhum de vocês. Você chega, olha, eu vou votar no Ciro, vou votar na Dário. Tá bom, parabéns, tu tem os teus motivos, talvez ele seja o melhor para você. Para mim, não é. Eu tenho que defender o meu lado. Então, eu nunca obriguei ninguém a nada. Não sou bandido, não sou nada para ter que receber uma porcaria dessa aqui. Enfim, eu queria desabastar com vocês. Segunda-feira eu não vou trabalhar, porque isso que é meu. Isso que não é do governo, eu trabalho quando eu quero e paro quando eu quero. Na minha empresa, quem manda não sou eu. Porra, o que é isso? Se eu faltar, no final do mês, eu quero me pagar a folha de vocês, vai lá no histórico que vocês vão me emprestar. Ninguém paga minhas contas, ninguém paga meus impostos, o que tem que ver se eu vou trabalhar ou não vou? Então, porra, eu acho que direito cada um tem de expressar o seu e eu tenho de expressar o meu. E eu vou expressar sim. É isso que eu tinha que falar para vocês. Se quiser falar. Posso só esclarecer, dizendo que é que o pessoal todo viu, eu que pedi autorização para colocar a minha posição, Manon Moxarifá, não foi você que me pediu eu pedir licença para poder, porque todo mundo sabe que eu sou esposa de militar e, inclusive, tem a foto de militar segurando uma bandeira nacional com bebê. é a patente do meu marido e eu queria agradecer a liberdade que você me deu e, para todo mundo entender que não foi a pedido seu, nem para coadir ninguém a votar em qualquer que seja o candidato. Então, eu só queria esclarecer isso e agradeço a liberdade que você me deu lá. Bom, obrigado. Pessoal, é isso. Então, eu preciso que vocês assinem isso. Está dizendo que vocês leram essa recomendação, que vocês estão cientes, né? E indicar uma foto no mural. É, fica, eu tenho que expor isso aqui no mural, tem que não sei o quê. Provavelmente vão me processar, se chegar a ganhar e nós não trabalhar, porque processa, por mim, aí. Está virando mais a Venezuela, não está, né? Não, não está virando mais nenhuma, está pior que a Venezuela. O que acontece é que a pessoa não sabe o que acontece. Mas se eles virem a ter processado, eles vão ver que eu acredito que todos os funcionários aqui concordam. Você tem o apoio dos funcionários e se precisar de alguma coisa de nós, a gente está à disposição. Porque quem paga o nosso salário não são as pessoas que fizeram a denúncia. Então, eu acho que a gente tem nada mais justo do que ficar à disposição da empresa. Pessoal, quem paga o salário de vocês são vocês mesmos, não sou eu. Vocês merecem o salário que vocês têm. Você pode ter certeza que o dia que vocês estiverem prejudicando vocês mesmos, porque se eu conheço aqui, não respondendo o processo aqui, a empresa quebra. Então, todo mundo é prejudicado. Se ele não fazer o trabalho dele, vocês são prejudicados. Se a empresa vai mal, todo mundo vai mal, como eu falei. Nós temos a obrigação aqui de sancionar pessoas boas. E vocês, modéstia a parte, são os melhores funcionários que nós já tivemos. Nós nunca tivemos um quadro tão bom no funcionário. Nós temos um funcionário que a gente pode contar, que a gente pode falar, olha, nós precisamos disso e vocês fazem. E também nunca deixamos de remunerar vocês quando vocês precisaram fazer algo a mais, quando a gente precisou de vocês de uma hora extra, quando precisou de, enfim, seguimos a lei, acho que mais do que a lei pede até, e estamos cheios de processos, mirados, de confusão. E, gente, quando a gente paga, nós fazemos esses dias aí, como que deu, duzentos e poucos mil, duzentos e poucos mil, duzentos e poucos mil, uma ação trabalhista de um cara que nem funcionário meu não era. E esse dinheiro, sabe quem que está perdendo esse dinheiro? São vocês. A empresa tirou do caixa dela para pagar um cara que nem funcionário não era e foi lá e provou na justiça que o cara era funcionário. O cara nunca recebeu o salário meu e eu perdi duzentos e quarenta mil por cicada. Então, olha, olha a situação que a gente está vivendo e eu tenho motivo para apoiar o meu candidato sim e eu vou fazer o possível para que ele se eleja. Eu nunca exigi nada de ninguém, eu nem sequer pedi voto para vocês e eu nem ia pedir. Mas agora eu vou sim, agora eu vim aqui porque não é justo isso. Eu não fiz nada para merecer isso aqui. E eu acho que eu tenho, assim como vocês, tenho o direito de expressar o piano de vocês e eu tenho o direito de expressar a mim. Da mesma forma que talvez tenha gente que se incomoda, porque tem aquele lado político, tem muito mais gente que vai ao meu lado me apoiar. Então, eu acho que é direito de todo mundo, inclusive o meu, expressar a minha opinião. Tá bom? Obrigado, pessoal.